O ônibus tenta passar, mas logo o terreno cede e a parte traseira do ônibus desaba. Em desespero, os passageiros começam a sair às pressas. O que vem a seguir é ainda mais dramático. O ônibus vai cedendo aos poucos. Um caminhão se aproxima e as pessoas tentam ajudar amarrando um cabo de aço na tentativa de evitar que o ônibus seja arrastado. Um grupo de pessoas sobe na carroceria do caminhão para dar mais firmeza. De repente, outra parte do terreno desaba. O ônibus é sugado para o interior da cratera e chega a arrastar o caminhão. O ônibus desaparece para ressurgir para o outro lado, flutuando na forte correnteza.